Boa tempo não faço isto. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E há muito tempo que eu não me sentava aqui a falar para a câmera, acho eu. Há muito tempo que eu não gravava um vídeo assim. Mas pronto, vamos deixar antes de conversas. Eu hoje estou aqui para vos mostrar aquilo que eu recebi no Natal, as minhas prendinhas de Natal. Este vídeo não é para eu me gabar sobre aquilo que eu recebi. É sim uma forma de partilhar com vocês aquilo que eu recebi. Muita gente gosta destes vídeos. Eu própria adoro ver os vídeos dos outros youtubers sobre o que é que receberam no Natal. E também é uma forma de agradecer mais uma vez às pessoas que me deram os presentes, não é? Portanto, sem mais demoras, vamos lá ver o que é que eu recebi no Natal. Bora lá. Eu tenho aqui os presentes à minha frente e basicamente eu dividi por pessoas. Então, eu tenho aquela pessoa do misto, aquela pessoa do misto. É mais fácil para eu organizar. Então, vamos começar com os presentes das minhas amigas. Começando pela minha melhor amiga, a Rita. Ela deu-me estes tojos da Sephora que é tipo amoroso. Eu quando vi isto eu fiquei tipo, oh meu Deus! Mega fofo. E estes tojos é aquele tamanho de avião. Portanto, eu vou começar a levar os meus produtinhos de viagem aqui. E depois quando se abre, ele tem uma esponjinha, daquelas de banho, que eu uso sempre. E tem dois creminhos em travel size. Creminhos, mas não são creminhos. Um é para usar no banho e outro é hidratante. E eles são assim. E são muito fixos. Eu adorei. Ainda não experimentei porque eu ainda não experimentei praticamente nada. Gostava aqui, não é? Porque queria partilhar com vocês antes. Mas é isso. Gostei muito. Obrigada amiga. Em seguida, também da Sephora, a minha amiguinha Ana deu-me uma máscara de cabelo. E eu sinceramente nunca experimentei estas máscaras. Mas basicamente isto é tipo uma touca com gel que se mete no cabelo e torne-se com isto. E eu fiquei tipo, mega curiosa para experimentar isto. Portanto, tem-se amiga. Em seguida, a Sofia, que é a minha amiga e colega de casa, ofereceu-me estes brincos que são da Mango e são mega gires. São bem a minha cara. Ela conhece-me bem. Portanto, obrigada amiga. Das minhas primas, eu recebi várias coisas. Uma das minhas primas ofereceu-me este porta-chaves que é amoroso. Tipo, eu não sei se ela sabia que eu adoro porta-chaves gigantes. Mas eu adoro porta-chaves gigantes e definitivamente eu vou usar isto numa chave porque eu não quero saber. E porque ela é muito querida. Depois, a minha outra prima ofereceu-me uma coisa que me dá muito jeito, que por acaso eu não tenho aqui. Mas eu uso sempre e nunca ninguém, tipo, eu nunca me lembro de comprar isso. E é sempre ela que me oferece isso no Natal. E tipo, eu adoro ganda propres, prima. Que são aquelas camisolas interiores de segunda pele. E é engraçado que a minha prima e a minha avó deram umas duas no Natal. Portanto, já fiquei aqui com um estoque bom de camisolas interiores, daquelas muito fininhas, que parecem uns colãs. Portanto, obrigada às duas. E por fim, a minha tia ofereceu-me um espelhinho macro para eu usar na mala. Que dá sempre muito jeito, não é? Coisas de mulheres, sem dar com um espelhinho na mala. E este espelho, além de pôr na mala, tem umas ventosas que eu posso agarrar a um espelho maior, ou à casa de banho, ou sim. Agarrar à casa de banho. Posso agarrar ao espelho da casa de banho e ele dá muito jeito. Portanto, obrigada tia. O que eu recebi da minha avó, basicamente, então, tem aqui. Além da camisola, que eu já tinha dito, ela ofereceu-me um pijama muito giro. Eu adoro receber pijamas. Dê-me pijamas que eu fico feliz. É pijamas e velas. Adoro. Deu-me estas calcinhas. Ela é da Oxxo. São aquelas calcinhas polares, muito quentinhas. São assim, rosinha. São muito giras. E depois... A parte de cima é amorosa. Vocês não estão a perceber. Olha lá. Diz Saturday. E é bem fofo. Gosto muito. Ela também me deu umas meias. Também me deu umas meias polares, mas eu já as usei. Estão para lavar. Mas pronto, são umas meias polares. Depois, ela ofereceu-me ainda da Bimba e Lola. Estes brinquinhos aqui, que são nas argolas e também são muito giras. Elas são assim. E depois, a parte engraçada é que o feixe delas é mesmo tipo um bocado de argola. Elas ficam muito giras. Portanto, thank you, avó. E por fim, como a minha avó sabe sempre, os chocolates que eu gosto. Aliás, sabem todas, não é? Recebi frutos do mar. A caixa já está tipo toda... Parece que andou na guerra porque eu tive de trazer tudo do Algarve para Lisboa, pessoal. Portanto, não me julguem. É isto. Da minha avó. E recebi dinheiro, porque as avós dão sempre dinheiro, não é? Mas essa parte não se mostra. Da minha outra avó. Também recebi dinheiro. Mais uns chocolatinhos que também são frutos do mar. Portanto, obrigada, avó, porque elas sabem perfeitamente o que é frutos do mar. E uns brinquinhos que também são muito giros. Como eu vos disse, toda a gente decidiu oferecer-me brincos e eu agradeço porque eu adoro receber brincos. Eu adoro receber tudo, já repararam. Mas eu gosto muito de brincos. Passando agora às prendinhas da minha mãe. A minha mãe ofereceu-me várias coisas. E vou começar por este blazer aqui. Que é um blazer da Mango. Lindíssimo. Vocês não estão a perceber. Este blazer é tipo... É aquele tecido tweed, todo preto. Tem alguns brilhantes. E depois tem estes botões em perla que são maravilhosos. E ele é muito, muito, muito elegante. E ele fica muito bem fechado. A fingir que é tipo um vestido, estão a ver? Ele é um bocado curto. Eu uso fechado, mas com uma saia por baixo. Mas fica maravilhoso. Tipo, adorei. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, mãe. Em segundo lugar, a minha mãe ofereceu-me esta camisola da Stradivarius. Eu já coloquei uma foto com ela no Instagram. Eu acho que ela já está esgotada, sinceramente. Ela era exclusiva online. Eu acho que ela já esgotou. Mas é uma camisola da Stradivarius. Ela é assim toda de pelinho. E depois tem tipo lentejolas até aqui atrás às mangas. E ela é linda. E é mega quente. Juro. Eu visto esta camisola e eu não preciso usar um casaco. Porque ela é super, super quente. Portanto, adorei. Também da minha mãe recebi um outro pijaminha. E vocês não estão a perceber. Este pijama faz-me sentir um autêntico gato preto. Este pijama tem uns leggings em veludo. E aqui nos joelhos eles têm tipo esta forma de gatinhos. Tipo, isto é uma perna e isto é outra. E eles fazem tipo um gatinho. E são de veludo. São pretas. São muito giras. E depois, a camisola. Eu não disse, mas ele é da hoje. A camisola é assim. Tipo, de pelinho preto. E é mega, mega, mega grande. Vocês não estão a perceber também disto. Isto fica-me tipo quase pelos joelhos. Mas é muito confortável. Tipo, dormir com isto é maravilhoso, pessoal. Adoro. Eu adoro pijamas. Mas tudo o que seja pijamas quentinhos. É muito, muito fixe. Adoro. E agora, tenho aqui as últimas três prendas que a minha mãe me deu. E... Eu nem preciso dizer nada, não é? Eu nem preciso de falar. É, basta para vocês olharem. A minha mãe conseguiu comprar a paleta da Uda. A nova, a nude. Que ela estava esgotadíssima em todo lado. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer isto. Eu estou a usar. Eu já a usei. Ok, pessoal. Isto parece aqui tudo muito coisa. Mas eu já a usei. E ela é maravilhosa. Tipo, maravilhosa mesmo. Eu não tenho palavras para esta paleta. Tipo, ela é incrível. Tipo, a pigmentação disto é de outro mundo. Eu não vou mostrar mais porque se calhar eu faço um vídeo só com uma make desta paleta. O que é que vocês acham? Digam-me aí abaixo nos comentários. Entretanto, aproveito já para dizer que a minha mãe comprou uma coisa que não chegou a tempo porque infelizmente ficou parada na alfândega. Mas, pronto, fica para um vídeo à parte porque eu vou decididamente mostrar-vos noutro vídeo. Portanto, não vou já contar o que é que é. E quando viram o vídeo só de maquilhagem, já sabem que é aquilo que ficou parado na alfândega que era para chegar a Natal e não chegou. De seguida, a minha mãe também ofereceu o livro da Teza, o InstaStyle. Eu já criei este livro logo quando ele saiu. E quando a minha mãe me perguntou o que é que eu queria no Natal, eu disse este livro. E eu não sei como é que ela conseguiu comprar. Eu sei que ela encomendou provavelmente o Amazon ou assim. Mas cá está ele. Eu folhei um bocadinho, eu ainda não o li porque eu quero mesmo fazer disto uma leitura mais atenta. E então, estes dias não tive mesmo tempo, mas estou desejosa de ler e de assimilar tudo o que está aqui. E pôr alguns dos conselhos da Teza em Prática porque realmente ela é uma guru do Instagram. E este livro é a prova disso. Este livro está espetacular por aquilo que eu já vi. Por fim, a última prenda da minha mãe. E isto foi literalmente nesta ordem. Ela disse-me, aquela é a última que tu abres, que é a última que eu tenho aqui. E eu não estava nada à espera. Como vocês sabem, eu estava a vender a minha máquina porque eu queria comprar uma Canon maior. Uma coisa que me desse para gravar vídeos com mais qualidade. E foi exatamente isso que a minha mãe me ofereceu. A minha mãe ofereceu-me a Canon 77D, que era aquela que eu planeava comprar, com o lente de 1835mm. E eu fiquei, tipo, completamente... What the fuck! Desculpa, mãe. Não vou dizer palavras. Eu fiquei, tipo, como assim? Tipo, eu esperava, eventualmente, juntar dinheiro pouco a pouco para conseguir comprá-la. Entretanto, já consegui vender a minha máquina. Mas não estava mesmo nada à espera. Mas, muito obrigada, mãe. Eu agora não vos posso mostrar a máquina porque eu estou a gravar com ela. Ela está à minha frente. E se calhar vocês repararam que a qualidade do vídeo está melhor ou um bocadinho melhor. E pronto, a partir de agora é que a querida tem uma máquina para fazer muitas coisas giras. E é isto. Muito obrigada à minha mãe. Passando agora às prendas do meu pai. É assim, o meu pai ofereceu-me duas coisas, mas eu só vos posso mostrar uma. Então, a primeira coisa que o meu pai me ofereceu foi isto. E vai aparecer aqui ao lado porque, realmente, eu não vos consigo mostrar. Porque são duas caixas enormes. E o que é isto? Isto é todo um setup para os meus vídeos. Tenho um background stand que está aqui atrás de mim, que eu agora não estou a usar background. Mas eu mostrei-vos no Insta. É todo um estrado, digamos assim, para eu colocar os meus backgrounds. Tenho umas molinhas, não sei o quê. Mas, nesse kit vinham também duas softboxes. Uma delas eu estou a usar aqui. E duas sombrinhas daquelas de refletoras. Não sei bem para que é que isso serve, não é? Mas eu estava mesmo a precisar do background stand e das softboxes. E pronto, eu deixo-vos aqui um clip para vocês verem o espetáculo que está à minha frente. Então, este é o estado à minha frente. Eu tenho a máquina que a minha mãe me deu. Como podem ver, está na ring light. Depois, aqui, tenho uma das softboxes que vinha no kit. Quase que não se vê. E depois, aqui, eu tenho o stand. Ele está mesmo por cima da minha secretária, como podem ver. E depois, aqui, eu vou pôr background quando eu precisar de gravar. E pronto, é isto. E pronto, além disso, o meu pai deu uma coisa que... Ele gravou a minha reação porque eu fiquei mesmo, mais? Porque eu não estava mesmo à espera. E não estava. A verdade é que não estava à espera. E ele disse-me, tens aqui outra caixa. É um acessório para aquilo que eu te acabei de dar. E eu já tinha aberto uma caixa enorme e eu fiquei... E quando eu abro a caixa, uma caixa do Amazon também, era isto que estava lá dentro. É um iPhone XS Max, pessoal, que estou aqui na minha mão. Como assim? Eu não estava nada à espera. E então, eu fiquei, tipo, num cheat, é que se não é, recebo uma máquina, recebo um iPhone, não sei o que é que é que é de fazer à minha vida. Estou, tipo... Não, é sério. Os meus pais são brotescos. Thanks. E fiquei muito feliz. E pronto, tenho um iPhone XS Max, eu agora a capa que eu tenho, posso-vos mostrar, é esta aqui. Ela é toda transparente com brilhantes e tenho um popsocket porque eu não dispenso um popsocket. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de What's on my iPhone. Já me pediram, portanto, digam-me aí nos comentários se vocês gostavam de ver porque eu posso fazer para vocês. Por último, mas não menos importante, tenho aqui as prendinhas que o meu namorado me deu. Então, começando, ele deu-me, a mãe dele deu-me uma caixa de macarrons do Alá do Ré. Tanto ele como a mãe dele sabem que, tipo, eu adoro, sou viciada, portanto... Ela decidiu oferecer-me uma caixinha, ainda tem um, portanto, eu ainda o vou comer hoje. Ele deu-me também este saquinho que cheira... Eu acho que isto é xeral fazema, sinceramente, que é para eu pendurar no meu armário para a roupinha cheirar bem. Ele é mega fofinho, todo em ponto cruz e tem um cheirinho, tipo, ótimo, tipo... Eu adoro este cheiro, pá. Vocês não estão a perceber. Eu acho que isto é alfazema, mas eu não tenho a certeza. Depois, o Tiago também me deu este conjuntinho da Zara Home de velas e ele sabe que eu tenho, tipo, a maior pancada da história por velas. Era o que eu estava a dizer há bocado, tipo, podem-me dar velas que eu fico feliz. Literalmente, tipo... E elas, cada uma tem o seu cheiro. E depois, quando se abre, quando se tira daqui, vocês já sabem, eu não vou querer abrir isto, mas vá, vai ter que ser. Elas têm estes pacotinhos, muito fofos. E depois é uma velinha assim num copinho. E elas cheiram todas maravilhosamente bem, tipo, até fora da... Tipo, até aqui fora, tipo, com elas dentro da caixa elas cheiram bem. E eu acho, tipo, elas são tão fofas para pôr assim, tipo... Vá, eu vou acender, mas vai doer no meu coração. Eu vou querer, tipo, deixar isto assim em exposição. E a última prenda que eu recebi, também do Tiago, que também vai ser muito útil para o canal, foi... Tan, 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 tan... Esta mesa digital, pessoal. O Tiago deu uma mesa digital, também. E, sinceramente, eu já andava a pensar em comprar isto há algum tempo e ele sabia. Eu até já tive para lhe dar a eu no Natal. E este ainda deu-me a mim, porque sabe que é útil para eu editar fotos no Lightroom, para eu fazer as minhas cenas no Photoshop. Vai ser muito útil. Eu gostei muito, porque realmente é uma coisa útil. E como vocês veem, eu tenho muita gente neste Natal que está a impulsionar a minha carreira aqui no YouTube, pessoal. O que é que vocês acham? Eu acho que sim, eu acho que está tudo aqui. Os astros estão-se a alinhar para que eu entre no YouTube em força. O que é que vocês acham? Então, entretanto, uma novidade também é que eu estou a pensar, como vendi a minha máquina e com o dinheiro que eu recebi no Natal, estou também a pensar em comprar uma máquina de vlogs para dinamizar aqui mais as coisas no canal, porque eu não consigo, claramente, andar com a 77D a fazer vlogs no meio da rua, tipo, eu ficava sem braço. Gosto muito de gravar com o iPhone, mas penso que nem sempre é a opção mais confortável. Também porque gasta imensa memória, apesar do iPhone ter 256 GB, eu acho que supercarrega o telemóvel. E apesar de eu gostar muito da qualidade dele, eu vou continuar a usá-lo para fazer vlogs. Como é óbvio, ainda para mais esta câmera deste telefone é incrível. Mas eu acho que neste momento faz-me falta uma máquina de vlogs, portanto, vou investir numa Canon G7X Mark II. E é isso, pessoal. Como vê, o canal está-se a compor. Espero que tenham gostado deste vídeo. E, acima de tudo, espero que estejam a gostar da qualidade dos vídeos e espero que eles melhorem ainda mais. E que em 2019 seja um ano bom aqui para o canal e que vocês gostem de acompanhar. Portanto, este é o fim do vídeo. Não se esqueçam de subscrever se gostaram. Não se esqueçam de deixar um like, um comentário. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus